Quer saber como evitar a desilusão do seu filho no futebol? Então fica comigo até o fim desse vídeo. Fala galera, meu nome é Vinícius Crivellaro, eu sou fundador da trilha do futebol e esse é mais um vídeo para o canal do YouTube. Estou muito feliz que você está aqui acompanhando, espero que já tenha visto os vídeos anteriores porque cada vídeo, eu e toda a minha equipe, a gente se empenha para trazer o que há de melhor para todos vocês que estão acompanhando. Então se não assistiu ainda os outros vídeos, fica comigo até o final desse e depois assista todos os outros no canal do YouTube, fechado? No vídeo de hoje nós falaremos sobre alguns pontos que podem gerar o desinteresse do seu filho em querer seguir carreira, em querer se tornar um jogador de futebol. Eu considero esse um assunto muito importante pelo seguinte, porque às vezes a gente não está... os pais acabam não olhando exatamente para esses pontos, pelos pequenos detalhes e faz com que o filho não alcance o desejo, o sonho de se tornar um jogador de futebol. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, do assunto em si, temos algumas coisas ainda para conversar aqui. E o primeiro recado é o seguinte, se você é a primeira vez que está acessando o canal do YouTube da trilha do futebol, está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aqui sobre esse assunto. Vai ser um prazer estar compartilhando, estar trocando essas informações com você e é sempre legal estar recebendo novos inscritos e isso vai motivar muito tanto eu quanto todas as pessoas que estão trabalhando dia após dia aqui na comunidade. E se você já está com a gente há mais tempo, compartilhe com os amigos, vai ajudar com bastante. Fechado? E para você que está vindo pela primeira vez ver um vídeo e que ainda não faz parte da comunidade da trilha do futebol, está aí um excelente convite para você. O que é a comunidade da trilha do futebol? É uma comunidade que orienta pais, mães e responsáveis contra os melhores caminhos para o seu filho se tornar um jogador de futebol. Se você ainda não faz parte, pelo amor de Deus, acabando o vídeo, entra no link da descrição e venha fazer parte junto com a gente. E agora, vamos lá, vamos começar com o assunto em si. Desilusão no futebol. Começando pelo ponto que você, pai, pode pensar o seguinte, pode pensar Poxa, eu já tentei de tudo e não consigo uma chance para o meu filho se tornar um jogador de futebol. Eu já tentei de tudo e não consigo uma chance dele ter uma oportunidade, fazer uma avaliação. Eu não consigo uma chance para o meu filho conseguir dar sequência no seu sonho. O que nós temos para falar sobre isso? Muitas vezes a gente acha o seguinte, ah, eu já tentei de tudo, mas o que é esse tudo? O que foi feito para o seu filho? Porque, saiba, você pai é o primeiro empresário do seu filho. O que você fez para conseguir ajudar o seu filho a dar o próximo passo? E isso não tem problema nenhum, porque, como eu sempre digo, eu já trabalho futebol há 13 anos. Então, há 13 anos que eu entendo e converso com pais, converso com preparadores físicos, treinadores, observadores técnicos, outros agentes. Então, o que acaba sendo uma informação muito simples para mim do dia a dia, talvez para vocês, pais, não é tão simples. Por isso que a gente faz questão de querer passar todo esse conteúdo de qualidade, de maneira gratuita, para você conseguir ajudar o seu filho. Mas vamos entrar agora nos pontos que você, pai, talvez pode estar fazendo de errado, ou que você pode querer uma ajuda e talvez não está conseguindo enxergar isso para poder ajudar o seu filho. O primeiro ponto que eu passo é uma frase que eu digo sempre aqui dentro da comunidade, junto com o pessoal, que eu não acredito realmente, de coração, que faltam oportunidades. O que eu acredito que falta é informação acessível e de qualidade sobre essas oportunidades. Porque as oportunidades, elas estão espalhadas por aí. Tudo quanto é canto, tem time de futebol, tudo quanto é canto, tem competição, tudo quanto é canto, tem pessoas que estão procurando fazer um trabalho sério para conseguir dar sequência na carreira desses jogadores. Então, novamente, o que eu acredito que falta não é informação, não é o que, perdão, o que falta não é oportunidade. O que falta é informação acessível e de qualidade sobre essa oportunidade. E justamente um dos pontos que eu quero passar para você, para não deixar com que o teu filho se desiluda e perca as oportunidades. Porque ele não pode perder a oportunidade por falta de informação. Fechado? O segundo ponto que eu acabo dizendo e gosto muito dessa frase, é uma frase que aprendi com um grande mentor meu, um mentor de vida que muito me ensinou ao longo da minha caminhada, que ele falava o seguinte, que não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. E o que isso significa na prática? Muitas das coisas que vocês pais querem ajudar o filho de vocês é muito na tentativa e erro. E não que há algo de errado quanto a isso, tá? Até porque eu não acredito que um pai tenha uma má intenção para com o filho. Não acredito nisso. Ah, mas tem um pai que quer o mal do filho. Então essa é a exceção da regra. E a exceção da regra a gente não trabalha aqui. Então o que significa na questão da tentativa e erro? Tudo que você for fazer com o seu filho será novo. Então a primeira avaliação, a primeira escolinha, a primeira desilusão, tudo é o primeiro novo. Então o que eu falo para você? Não cometer os mesmos erros que tantas pessoas já cometeram. Eu acho que esperto e inteligente quem é quem aprende com o erro dos outros. Quem pega uma informação e com essa informação consegue entender qual é o passo a passo, qual é o processo para conseguir ajudar o filho. Então não cometa os mesmos erros que tantos pais acabam cometendo. Vou dar um exemplo aqui. Quando um pai, ele leva o filho para fazer avaliações em vários times e várias vezes no mês. Cada semana acaba levando o filho para fazer uma avaliação. Você que já está há mais tempo aqui, você sabe que não dá tempo do atleta se capacitar após uma não aprovação. Então ele não é aprovado em uma avaliação, ele fica triste, mas ele já vai para a sequência da outra. E ele já é reprovado de novo, e é reprovado de novo, e é reprovado de novo. Com isso o atleta, ele fica totalmente desiludido com o que ele tem que fazer. Ele não consegue olhar, ele para de pensar na questão do sonho, ele para de pensar que é possível para ele. Logo, ele vai olhar o obstáculo, ele vai olhar a dificuldade e falar, isso não é para mim. Pai, eu não quero mais passar por isso, não quero mais passar pelas etapas do processo. Então tome muito cuidado com essa questão. O terceiro ponto que pode acabar desiludindo o seu filho na questão do futebol, é ele não estar em atividade. E deixa eu dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Todo mundo sabe da questão do ano ruim. Nós podemos entrar no mérito, o jogador bom vai jogar, independente se for no ano ruim ou no ano bom. Mas novamente, eu não estou falando da exceção da regra, estou falando da maioria. O que é o ano ruim? Vou dar o exemplo do sub-15. O sub-15 é composto por atletas que nasceram no ano, que completam de 13 para 14 anos. E para quem está completando de 14 para 15 anos. Ou seja, tem atletas que nasceram em dezembro do primeiro ano, ou seja, ele vai completar 14 anos só no final do ano. Pode ter uma diferença de até quase 2 anos por um mesmo atleta de uma categoria. Então o desenvolvimento dele, óbvio que é mais tardio comparado ao mesmo atleta que está na categoria. E tem que ter paciência com isso, tem que ter paciência com a formação. Porque se é um atleta, ele não vem jogando, ele não vai se destacar, ele vai ficar desiludido e vai falar Poxa, também não quero mais. Porque ele não entende as etapas do processo. E você pai tem um papel fundamental em falar, calma filho, paciência. Se não é a sua hora ainda, continua treinando, treina para você, se desenvolva para depois conseguir uma oportunidade quando for na hora. Outra coisa que eu quero que você pai leve em consideração para o seu filho não se estimular, é que ele tem que evitar ficar se comparando com um atleta que está do lado. Imagina um atleta se comparando com outro atleta do mesmo time, que já tem aí quase 2 anos de diferença, 1 ano e meio de diferença na questão de maturação e etc. Ó céus, ó vida, porque para ele é mais simples, para ele é mais fácil. Então nunca fica se comparando. E isso eu acho que não é só para o seu filho, isso é para a questão de todo mundo. Na questão da parte do empreendedorismo, na questão do trabalho, nunca se compare. E aí vem uma frase que eu gosto muito, nunca compare a plateia do vizinho com o seu bastidor. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo, o que o atleta teve que fazer para chegar até lá. Então o papel importante é mostrar para o seu filho, para ele não se desiludir na parte do futebol, dar sempre o melhor dele independente do que ele faça. Que ele treine para ele, com que ele consiga os seus objetivos, sempre será consequência do trabalho que ele estará fazendo. E finalizando essa parte do processo, se o seu filho está em uma escola, em um projeto, se ele está em algum lugar, é porque você, pai, confiou a formação desportiva do seu filho para esse local, para esse treinador, para esse profissional, enfim. Eu acredito muito que não precisa ficar mudando de rota, mudando o plano. Quando você e seu filho traçam um plano de ação para a parte desportiva dele, vocês precisam acreditar no processo. Vocês precisam acreditar que o que vocês estão fazendo, que lá na frente você conseguirá, junto com o seu filho, buscar o objetivo dele tanto esperado. É impossível ligar os pontos olhando para frente. Você só vai conseguir saber se acertou ou não, junto com o seu filho, lá na frente, olhando para trás. Então os pontos só podem ser ligados a partir dos acontecimentos que vão acontecendo, no caso. Então confie sempre no processo. A partir do momento que você confia num profissional, esteja junto com ele, compartilhe das dificuldades, esteja sempre em busca de algo melhor, mas sempre atrelado com o planejamento inicial que você tem junto com o seu filho. Não fique olhando para o lado. E também lembrando algo muito importante, infelizmente tem muitas pessoas que acabam se aproveitando dos sonhos dos jogadores e das famílias e você já sabe que é uma das coisas que me tira do sério, é uma coisa que realmente me deixou muito bravo, porque ninguém tem o direito de brincar com o sonho de ninguém. Eu já vi por muitas vezes essas pessoas se aproveitando, conseguindo dinheiro de familiares, e depois que as famílias descobrem que isso é um golpe, que isso é feito por pessoas de má fé, acabam se desestimulando, dizendo que o futebol é tudo igual, dizendo que só vai conseguir ter oportunidade quem está no meio e a gente sabe que não é assim que funciona. Então lembre-se, tome sempre cuidado com essas pessoas que agem de má fé. Eu sempre estou à disposição para quando acontecer algo do tipo com vocês, para poder vir conversar. Eu tenho uma missão muito forte quanto a isso, então se você tiver um acontecimento quanto a isso, quiser compartilhar comigo, eu vou estar à total disposição. Pode colocar nos comentários ou até me chamar no direct do Instagram. Vou ter o maior prazer em poder te ajudar quanto a isso. Então, recapitulando, para o seu filho não perder o interesse, não ficar com um estímulo baixo na prática do futebol e conseguir buscar os seus objetivos, eu quero recapitular rápido o que passou aqui na questão desse vídeo, para você fixar bem e conseguir aplicar no dia a dia, que é a questão que não existem erros novos, existem pessoas novas cometendo erros antigos, tem a questão final que eu falei ali, toma cuidado com os golpes, a questão de confiar no processo, importantíssimo confiar no processo, tomar cuidado com a questão das comparações com os atletas ao lado, entender que a questão, sim, existe a questão do ano ruim, e isso faz parte também, e principalmente, finalizando até a parte do conteúdo, é confie no processo. Esse é o recado que eu queria dar nesse vídeo, nessa parte desse conteúdo. E novamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o joinha, deixa um comentário, vou receber de maior congrado isso, e também, dúvidas, sugestões, comentários sobre a aula, se você quer assistir aqui um... dentro dos próximos vídeos, se você quer assistir algo que seja do seu interesse, pode colocar os comentários aqui, que eu e toda a minha equipe estaremos atentos para poder entregar o que há de melhor para você. Agora, toda quarta-feira, vídeo novo no canal, e eu espero toda quarta-feira, você estar aqui junto com a gente, consumindo esse conteúdo de qualidade, e espero de coração poder ajudar seu filho. Finalizando, se você ainda não faz parte da comunidade, agora é hora de você entrar no link aqui, que está abaixo, e venha fazer parte da comunidade que mais cresce no Brasil, a comunidade de pais, mães e responsáveis, que ajudam e auxiliam os seus filhos a buscarem o caminho de ser um jogador profissional. Espero você do lado de cada comunidade, e venha fazer parte junto com a gente. e venha fazer parte da comunidade,